Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, satisfação de estar aqui com vocês Haverão até de estranhar, dizer assim, por que não Lidiene abrindo o programa? Mas ele disse que ia ser tudo diferente Como o domingo agora é o mês das mães, não é? É o nosso mês de quem é mãe E tem muito pai aí que é mãe, tá bom? Nós sabemos disso, né? Da responsabilidade de cada um E aqui estamos nós Eu, Cleia Nonato Ayrton Dias Lidiene Barreto E o nosso querido Serginho Na técnica sempre para Controlar o nosso trabalho Tem algum recado, Lidiene? Tenho um convite que nós queremos reforçar Porque já o fizemos em programas anteriores É que no domingo, dia 19 de maio O Centro Espírita Caminhemos com Mildade Estará realizando um encontro Que é Recordando Lidmar E nesse encontro vai ser lançado um livro de poesias De nossa companheira Lidmar Barreto Teixeira Os convites já estão à venda Quem puder ir, né? Nós estaremos de braços abertos para recebê-los O encontro começa às 17 horas E vai ter uma parte de arte Com músicas e poesias de Lidmar E o Caminhemos com Mildade Fica na rua Rodrigues Alves 1544 Repetindo Rua Rodrigues Alves 1544 Essa rua é a terceira Transversal Avenida Mena Barreto Que fica em frente à praça Que agora todo mundo está chamando de Praça do Chafariz Em frente à estação de Nilopes Tem essa praça Subindo a Mena Barreto E a terceira transversal à direita Então não tem o que errar Domingo agora 19 de maio 17 horas Encontro Recordando Lidmar Falou o número da Da Casa do Espírito? 1544 Isso Vem pra reforçar E aí aproveitamos a oportunidade Pra abraçar todos os aniversariantes do mês E as mamães também Encarnadas e desencarnadas Isso Aniversariantes Até mesmo as que já desencarnaram Que se estivessem aqui Estariam recebendo Um abraço de seus filhos Por favor Abracem seus filhos É... Lhas filhos Abracem suas mães E de preferência Dele um beijinho Porque Certamente Irão agradá-la E vamos à página Com Lidiane É do livro Os Dois Maiores Amores Francisco Canto Xavier Médio E Vários Espíritos E esta mensagem que iremos ler É do Espírito Emmanuel Honrarás tua mãe Honrarás pai e mãe A lei determina Não te esquecerás porém De que Nove meses antes Que os outros Te vissem a face A tua presença na terra Era um segredo da vida Entre o devotamento E o mundo espiritual Na juventude Ou na madureza Lembraste-as Da mulher frágil Que Sendo moça Envelheceu de repente Para que Desabrochasses a luz E trazendo o ideal Da felicidade Como sendo uma taça Transbordante de sonhos Preferiu trocá-los Por lágrimas de sofrimento Para que tivesse Segurança no berço Agradecerás a todos Os benfeitores do caminho Mas particularmente A ela que transfigurou Em força A própria fraqueza Afim de preservar-te Quando o mundo Te reclama Te aclama A cultura Ou o poder O renome Ou a fortuna Recorda aquela Que não apenas Te assegurou O equilíbrio Ensinando-te A caminhar Mas também Atravessou Longos meses De vigília Esperando que Vieses a pronunciar As palavras primeiras Para melhor Escravizar-se A execução De seus desejos Muitos disseram Que ela estava Em delírio Cega de amor Que nada Via Senão a ti Entretanto Compreenderás Que ela precisava De uma ternura Assim sob-humana De modo A esquecer-se E suportar-te As necessidades Até que A lhe pudesses Dispensar De todo carinho Se motivos Humanos A distanciam Hoje De ti Que isso Aconteça Tão só Na superfície Das circunstâncias Nunca Nos domínios Da alma Porque Através Dos fios Ocultos Do pensamento Sentir-lhe As os braços Sustentando As esperanças E abençoando-te As horas Pai Querido Mestre Amado Muito Te agradecemos Por aqui Estarmos Por poder Ter a oportunidade De penetrar Em seus lares E com vocês Fazerem O nosso Culto Cristão No ar Que Jesus Possa abençoar A todos Não Vamos esquecer Que no domingo Nós possamos Aqueles que ainda Têm a sua mãe Aqui na terra Reverenciá-la Não Tanto com Presentes Mas com a sua Presença Com o seu amor Com o seu carinho E mostrando Dedicação Não Esquecendo Também Aqueles que Ainda têm Suas mães Mas que estão Nos asilos Por favor Procurem Vê-la Levem Para elas Um abraço Levem A alegria Para elas Que muito Preciso E que a sua Paz O seu amor Possa permanecer Em cada lado Graças a Deus Vamos ao Evangelho Apresados Ouvidos Sejam bem-vindos A mais um Culto Cristão no ar Vamos abrir O nosso Evangelho Hoje No capítulo 23 Item 9 Não Não Vim Dando um tempinho Para achar Logo Quem não Odeia Seu pai E sua mãe E vamos Ver então Aqui Não vim Trazer a paz Mas a divisão Isso Não penseis Que eu vim Trazer a paz Sobre a terra Eu não vim Trazer a paz Mas a espada Porque eu vim Separar o homem De seu pai A filha De sua mãe E a nora De sua sogra E o homem Terá Por inimigos Os de casa São Mateus Capítulo 5 Versículo 34 35 36 Eu vim Lançar O fogo Sobre a terra E que desejo Senão Que ele Se acenda Eu devo Ter batizado Com o batismo Enquanto me Sinto Apressado Que se cumpra Credes Que eu vim Trazer a paz Sobre a terra Não Eu não Vos Aseguro Mas ao contrário A divisão Porque de hoje Em diante Se encontra Cinco pessoas Numa casa Elas estarão Divididas Umas contra as Outras Três contra duas E duas contra três O pai estará Em divisão Com seu filho E o filho Com seu pai A mãe com a filha E a filha Com a mãe A sogra Com a nora E a nora E a nora Com a sogra Lucas capítulo doze Versículos De quarenta e nove A cinquenta e três Foi Jesus A personificação Da doçura E da bondade Ele que não Cessou de pregar O amor ao próximo Que pode dizer Eu não vim Trazer a paz Mas a espada Eu vim separar O filho do pai O esposo Da esposa Eu vim lançar O fogo Sobre a terra E tenho pressa Que ele se Acenda Essas palavras Não estão em contradição Com o seu ensinamento Não há blasfêmia Em que ele atribuir A linguagem De um conquistador Sanguinário E devastador Não Não há nem blasfêmia E nem contradição Nessas palavras Porque foi ele mesmo Quem As pronunciou E elas testemunham A sua alta sabedoria Somente a forma Um pouco equívoca Não exprime exatamente O seu pensamento O que fez com que Se transformar A sua missão Toda pacífica Não há missão De perturbações E de discórdias Consequência aberturda Que o bom senso Faz afastar Porque Jesus Não poderia contradizer Então essa Passagem E o comentário De Allan Kardec Continua É bastante extensa Mas nós vamos Lembrar Que Quando a gente Lê um texto Nem sempre A ideia Do autor Do texto Está Muito clara Então é preciso Então é preciso que a gente Se debruce Em toda uma situação De época De costumes Lendo um pouco mais O texto Para que a gente possa Melhor entender E Kardec Ele procura fazer isso Lembrando que Não pode haver Contradição Se também Jesus afirmou Que ele Nos traria A paz Não a paz Do mundo Mas A paz Que vem do seu coração E vamos nos Determar Na questão Da paz Principalmente No seio familiar Porque é o que Bem interessa Porque mesmo que Jesus Não interfira Na Vivência Familiar Nós observamos Que Há sempre Uma Situação De choque De opiniões Porque São espíritos Diferentes Seria ótimo Se no nosso Seio familiar Na nossa família Todos fossem Unânimes Na forma de pensar De agir Mas Inclusive Isso Talvez Tornaria A vida Um tanto Quanto Monótona Então é preciso Que haja Diferentes Posições Mas Uma coisa Importante É que Dependendo Do grau De parentesco Pai E filho Esposa E esposa Irmão E irmã Que as pessoas Saibam Discutir A nível Racional Usando Bom senso E quando O outro Provar Que estão Com a razão A gente Saiba Aceitar Porque a paz É exatamente Resultado Dessa Discussão Discussão No sentido Positivo Da palavra Então Não é O discutir Bater boca Mas Conversar Conversar Para se Chegar A um Local Comum Ao Bom senso Ao que é Certo E se assim Acontecer A paz Estará Estalada Dentro do Lar Então Não é Preciso Que a gente Fique aqui Perdendo Tempo Se Jesus Disse O que Quer dizer O que Ele queria Dizer Vamos Pensar Em como Agir Nós Na nossa Casa No nosso Local De trabalho Se Frequentamos Um Templo Religioso No Templo Religioso Porque As Discordâncias Vão Acontecer Mas É Preciso Que Nós Tenhamos A Capacidade De Raciocinar Como Kardec Que Isso Está Feito Ele Nos Falou O Seguinte Se Eu Estiver Com A Razão O Tempo Irá Provar Isso Se Eu Não Estiver Que Eu Possa Modificar O Meu Pensamento Então Essa Foi A Recomendação Feita Por Kardec Então Não Precisa Porque Mesmo Que A Gente Esteja Com Razão E Outro Não Que Aceitar Não Adianta Ficar Querendo Bater Pé Na Mesma Co Porque Não Vai O Outro Até Depois Vai Se Armar E Mesmo Que Ele Já Esteja Convencido Ele Vai Dizer Sempre Que Nós Estamos Errados É É Preciso Que A Gente Saiba Conversar A Nível Das Emoções Sem Mudar A Pensamento Do Outro Se O Outro Não Quer Aceitar Isso O Tempo Vai Se Encarregar De Mostrar A Verdade Essa É A Recomendação De Allan Kardec Codificador Da Doutrina Espírita É Como Lidiane Já Explicou Essa Que Diz Aí A Leitura Do Evangelho E A Gente Se Sente Meio Assim Risseoso Até De Falar Certas Coisas Então É Preciso Que Raciocine Do Jeito Como Lidiane Fez Vamos Focar Na Ideia De Que Nós Temos Que Chega Um Denominador Comum Seja Dentro Do Lar Na União De Marido Mulher É Muito Importante Isso Seja Na Convivência Dos Filhos Para Com os Pais Para Que Haja Sempre Uma União Para Que Haja Sempre Uma Boa Maneira De Tratar Um Ao Outro Com Respeito É Preciso Que Se Tenha Respeito Consideração Porque As Coisas Estão Acontecendo Nós Estamos Vendo Aí Se Liga A Televisão A Reportagem Vem Com Toda Força As As Coisas Que Deixam A Gente Até Para Baixo E Se A Gente Não Tiver Um Pensamento Positivo Se A Gente Não Tiver Uma Fé A Gente Não Vai Conseguir Ultrapassar Essas Barreiras Que Estão Acontecendo No Nosso Caminho É Preciso Que Haja Fé É Preciso Que Haja Amor É Preciso Que Haja Compreensão Em Todos Os Lugares Seja No Lar Seja Na Rua Seja No Seu Local De Trabalho Não é Mesmo Nunca Foi Tão Atual Né Essa Passagem Né Agora Vi Há Cento e tantos Anos Atrás Kardec Já Falou Exatamente O que Acontece Hoje Pai Contra Filho Filho Contra Paz Briga Entre Todo Mundo Por Que Porque Isso Porque Isso É Uma Depuração Você Tem Que Se Lapidar Né Para Poder Modificar Então Nunca Foi Como Já Disse Tão Atual O Que Está Acontecendo Hoje Que Ele Já Previu Isso Há 150 Anos Então A Resposta Está Aqui Está Acontecendo Todo Instante E Queríamos Lembrar Que O Próprio Emmanuel Ao Tempo De Jesus Reencarnado Na Roma Né No Império Romano E Que Alcançou Né O Ser Senador Ele Deu Mais Ouvido As Injúrias Feitas Por Pessoas Em Relação A Sua Esposa Lívia Do Que Aceitar As Ponderações De Lívia Que Era um Espírito Bem Mais Evoluído Que Ele E Lívia Acaba Sendo Levada Ao Circo Teve O Corpo Dilacerado Pelas Feras Porque Aquele Orgulho Do Senador Romano Foi Mais Forte Do Que O Amor De Lívia Mas Hoje Já Completamente Diferente No Pensar É Esse Espírito Que Tem Trazido Tantos Ensinamentos Inclusive O Que Foi Lido Como Mensagem Inicial Falando Das Mães E Aconselhando Os Filhos A Reverenciar Porque Quando a gente Fala honrar Pai Mãe E a gente Procura No dicionário O significado Da palavra Honrar Nós vamos ver Que um dos Sinônimos É Cuidar Então A Acaia Lembrou Também Que a gente Pudesse Estar Com Nossas Mães Aqueles Que As Têm Ainda Encarnada Não Apenas Levando Presente Mas Dando Um Poquinho De Amor De Atenção Então É Isso Que É Necessário É O Cuidar É Estar Atento As Necessidades Mesmo Que A Gente Voltamos Aqui Ao Assunto Não Concorde Muitas Vezes Com Atitude Das Mães Mas Só O motivo Dela nos Ter dado A vida Já é O suficiente Para que Nós Possamos Estar Sempre Reverenciando E cuidando Dela Quando Houver Necessidade Mas também Não esperar Que ela Peça É preciso Que a gente Tome A iniciativa De estar Perto Cuidando Ajudando Estão Parando Porque Se estamos Aqui na Terra Se conquistamos O que Temos Em parte Devemos A esse Anjo Chamado Mãe Então nós Temos aqui Uma poesia Que é De Lidmar Barreto Teixeira E que Nós vamos Ler Elas vão Ao próximo Domingo Que é o Dia das Mães Pense Pense Em Maria Cuidando Do pequenino Jesus Um amor Se debruçando Sobre o amor Feito luz Por causa Do amor Profundo Ao cuidar Dos filhos Seus São as mães Aqui no mundo Representantes De Deus Se toda Prece Que é Feita Por mãe Fosse Atendida Não haverá Colheita De espinhos Nesta vida Mãezinha Para guardar Tanto amor Tanta Afeição Deus me Dê um Só lugar O Cofre Do coração Queria Homenageá-la Mas para A mãe Não a rima Contudo Posso Abraçá-la Ao dormir Indo lá Em cima A mãe Que trabalha Fora Sem dar Assistência Aos filhos Contribui A toda Hora Para que Saiam Dos trilhos Muito Mais que Advogada Empresária Ou doutora A mãe Está intimidada Para ser Educadora Muito bem Chegando Ao final Do nosso Programa Nós gostaríamos De agradecer A audiência Dos nossos Ouvintes E vamos Passar Então A nossa Prece De encerramento Do culto Desta Noite Mestre Jesus Aqui Estamos Senhor Mais uma Vez Falando Sobre o Teu Evangelho Que a Tua Luz Possa Espargir Em todo Este Planeta Trazendo Nos A Tua Paz Dando A esperança De que Tudo Vai Melhorar E nós Acreditamos Em Ti Mestre Porque Tu És o Dono Da Verdade Faça De cada Um De nós Um Instrumento Do Teu Trabalho Onde Quer Que Estejamos Fica Conosco Hoje Amanhã E Sempre Em nome De Deus Este Foi Mais um Programa Culto Cristão No Ar Que Ofertamos Ao Seu Coração Pelas Ondas Amigas Da Rádio Rio De Janeiro Volte A Estar Conosco Na Próxima Segunda Feira Neste Mesmo Horário